Pistolaria Biscaínhos Hoje viemos conhecer as mais recentes instalações da Pistolaria Biscaínhos. Fundada em 1977, esta empresa celebra mais um marco significativo na sua trajetória de sucesso ao inaugurar este novo espaço localizado aqui, bem no coração da cidade, na rua Andrade Corvo. Com esta nova loja, a Pistolaria Biscaínhos reforça o seu compromisso com excelência no atendimento personalizado, bem como na prestação de serviços. Vamos conhecer? Foi criado em 1977 na rua dos Biscaínhos, inicialmente só com venda e revenda de materiais tanto a empresas como a cliente final e a partir do século XXI foi quando começou-se a iniciar os trabalhos de reparação e de outro tipo também de trabalhos ligados ao cliente final e também à construção. Nos últimos 7 anos, que foi quando eu iniciei aqui os trabalhos na empresa fizemos um upgrade muito grande desde a iniciação de novas instalações como a que temos atualmente agora aqui na rua Andrade Corvo como também a outro tipo de projeição em termos de clientes ligados mais também a obras públicas e obras de maior ênfase de materiais e de projetos. Atualmente o nosso principal público é o cliente final no entanto, também fazemos obras para o setor público e também fazemos obras para o setor privado ligado à construção. Temos uma formação muito, muito boa que permite apresentar ao cliente determinados conhecimentos com outras empresas que não possibilitam. E o segundo ponto é o atendimento ao cliente em termos de resposta porque o nosso principal foco não é fazer novos negócios nem arranjar novos clientes mas resolver os problemas dos clientes que nós temos atualmente. O futuro é muito relativo mas o nosso foco está ligado um bocadinho à inteligência artificial que é começar a entrarmos com vários aplicativos e também em grandes empresas ligadas a aplicações porque na nossa ótica é como o futuro irá funcionar. O boca a boca acho que vai deixar de existir um bocado vamos ter que estar um bocado mais simples em termos de atendimento ao cliente.